Bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma edição do seu Pra Bom Entendedor, hoje aqui com a presença da sempre trepidante Laura Castricone e do não menos trepidante Leonardo Grandini. Hoje com a participação especial do nosso convidado, o coronel Mário Filho, que foi comandante da rota e foi retirado do posto durante a pandemia, após ter publicado opiniões antinegacionistas e críticas ao então presidente Bolsonaro. Vamos conhecer mais esse peculiar personagem do coronel Mário Filho. E eu vou começar com as notícias da semana, dia de conquistas para a periferia de São Paulo, dias de conquistas. Lula anunciou investimentos do governo federal nas zonas leste e sul. O presidente Lula esteve em São Paulo neste sábado para anunciar conquistas importantes para a nossa população. Primeiro, ele e o Boulos, que como deputado federal articulou investimentos nas áreas da saúde e educação em Brasília, estiveram em Itaquera, anunciando a autorização das obras para a Universidade Federal da ZL e o Instituto Federal da Cidade Tiradentes, em mais de 130 milhões de reais. Depois eles foram para a Zona Sul anunciar conquistas históricas para a região. O Hospital Federal de Santo Amaro, Instituto Federal no Jardim Ângela e a expansão com recursos do PAC, do metrô até o Jardim Ângela, investimento de quase 2 bilhões. Apesar do papel importante que Boulos teve nessas conquistas, Lula evitou, né? Evitou citar uma indenícia de discurso, porque já foi multado uma vez por causa disso, comentou o presidente. Vamos começar, então, com a nossa querida Laura Caprioli. Ladies first. Não, eu acho que quem não frequentou a Zona Leste ou a Zona Sul, extremo da Zona Sul e o extremo da Zona Leste, em algum momento da vida, entre os anos 90 e hoje, não tem noção do significado histórico que tem levar a universidade para a Zona Leste, levar o Instituto Federal de Educação para a Zona Sul, levar o metrô para lá. Eu acompanhei muito o surgimento dos Racionais e tal e toda a mística que existia em torno da Zona Sul. A Zona Sul era aquele território abaixo da ponte, para além da ponte, como os racionais sempre falavam, para além da ponte era outro mundo. Os meninos da periferia não frequentavam o outro lado, não sabiam o que é que acontecia do outro lado, porque havia dois mundos. São Paulo havia a Zona Central e a periferia. O fato de estar se levando os equipamentos da civilização mais sofisticados para esses lugares, para juntar com aqueles saberes todos que a periferia tem. A periferia tem terras indígenas, a Zona Sul tem terras indígenas ainda muito preservadas. A Zona Leste tem cultura para todos os lados, levar isso para que se funda com a ciência, com a tecnologia. Isso é apostar no futuro. E dar a esses meninos, essa questão da acessibilidade é outra coisa que é louca. Quer dizer, você pôr uma linha de metrô, você fazer aquilo chegar até onde? Quando eu ia para o Jardim Ângela, há um tempo atrás, bastante tempo atrás, dos anos 90, meu, ali era cemitério, era desova de cadáver. O coronel sabe dessa história da PM. Era isso, era local de desova de cadáveres. Não estou falando de desova de cadáveres mortos pela PM, mas também, bastante, né? O Cabo Bruno era um cara que atuava ali na Zona Sul e tal. Então, ali era terra de ninguém. Cara, tem um significado tão lindo esse que eu acho que essa foto, o Lula com a Janja e o Boulos, é assim, é apontar para o futuro mesmo. É uma coisa linda. Ah, sem contar que o Boulos mora na Zona Sul, na periferia sul de São Paulo. Então, cara, eu acho que ele tem tudo a ver com essa conquista e acho que o povo de lá deve estar muito feliz. Vai abrir muita possibilidade. E eu tenho certeza, muita possibilidade de haver essa fusão entre os conhecimentos daquelas mães pretas, daquela resistência e tal, dos pobres, das estratégias de sobrevivência com essa ciência e tecnologia de ponta que as universidades públicas representam. Coronel Mário Filho, antes de passar a palavra para o senhor, eu quero fazer uso aqui de uma expressão muito antiga, chamada Mosca Azul. O Mosca Azul é aquilo que é quase difícil, quase impossível de ver. O senhor é uma patente alta dentro da Polícia Militar e é um progressista. A mais alta, né? A mais alta patente. Quer dizer, eu, antes de ouvir falar do senhor e dois ou três companheiros, imaginei que não houvesse, gente, e confesso o meu preconceito, né, por conta de tanta coisa. Feito isso, não é que nós vamos falar mais a respeito, dito isso, eu queria saber a sua opinião no seu contexto profissional mesmo, do homem que trabalhou nessa região, você vê no que aconteceu nesse feito a mesma importância que a nossa Laura Capriglione fez? Sem dúvida alguma. Realmente tudo que a Laura trouxe é verdadeiro. Eu me lembro quando eu era tenente, nos anos 90, eu trabalhava no Itaim Paulista. E, por final de semana, eram 28 a 30 corpos que nós encontrávamos abandonados na região do Itaim, próximo ali de Itacoá, quase chegando a Itacoacetuba. Então, essa desova era constante. E a mesma coisa acontecia também na Zona Sul. Eram lugares onde nós encontrávamos por semana 28, 30 corpos desovados por final de semana. O Jardim Ângela, né? O Jardim Ângela tinha índices de violência maiores do que o Líbano, que estava sob guerra, sob o contexto de guerra. Sim, isso foi muito divulgado na imprensa na época. A Zona Sul se tornou realmente um lugar em São Paulo, os jornais faziam uma cobertura como se fosse uma zona de guerra. É que a gente não lembra mais sobre isso, mas eu estava na PM nessa época. Como tenente, a gente via o quanto que o povo de lá sofria. Sem transporte público, sem nenhum aparelho público, sem nenhum apoio do Estado. Uma das primeiras instituições a assumir alguma coisa lá na Zona Sul, é exemplo do que foi no Rio de Janeiro com as bases comunitárias. Também houve uma base comunitária na cidade de Ângela para tentar trazer a presença da PM próxima da população. Na época, ganhou até um prêmio internacional, porque veio gente de fora para visitar a base comunitária porque era algo inusitado. Ter uma base comunitária num lugar periférico ou extremo. E perigoso ao extremo. E perigoso ao extremo, sim. A ideia foi muito boa e foi um dos protótipos do que se vinculou depois a chamar de polícia comunitária. Exatamente. Como chamava aquele sargento lá do Jardim? Estou até não lembro o nome dele. Estou com ele na minha frente, assim, não lembro o nome dele. Ele era maravilhoso. Maravilhoso. Sim, espetacular. Ele mudou uma percepção da PM. Sim, completamente. É incrível. Ele conversava com todo mundo, com o pessoal morando nas comunidades, com o pessoal... O sargento. Não, o sargento. O sargento, mas era a base comunitária de lá. Ele era incrível. Aí uma pessoa tinha que... Uma mulher tinha que dar à luz. Ele providenciava toda a logística para levar. Porque não tinha um hospital. Não tinha nada. Não tinha nada. O cara acabou virando um líder comunitário de alguma forma. Não, ele era uma pessoa generosa e boa. Olha, eu estou querendo me lembrar do nome até para homenageá-lo, mas enfim, não lembro, mas quem conheceu certamente vai lembrar. Leozinho Grandini, por favor, a sua... Não tem problema chamar de Leozinho. Não, deve. Ah, Leozinho. É não, Leozinho pode também. Ah, porque eu... É o mais novo da mesa. Não, o cara tem impressionantes 22 anos. Tem que chamar de doutor Leozinho. Doutor... Eu acho lindo, porque é advogado formado, né? E é um Leozinho. Um Leozinho. Eu me sinto lisonjado. Um candidato à vereança da cidade de São Paulo, é bem lembrado. Eu gostaria de saber a sua opinião a respeito desta efeméride no final de semana aqui em São Paulo, Boulos barra Lula barra governo do PT. O Jardim Ângela. A Zona Sul, apesar de ser da Norte, portanto do outro lado da cidade, e ter crescido na Norte, Casa Verde, Santana e tal, eu tenho uma relação muito intrínseca com a Zona Sul. Inclusive, hoje eu estarei no Grajaú, também lá perto, próximo do Jardim Ângela. Rodo de Abaquara, Comunidade Mancini, Jardim Pantanal, enfim... Jardim Pantanal. Campo Limpo, até Parelheiros, né? Então, eu tenho uma relação boa com a Zona Sul. Acho que a Zona Sul, ela... Acho não. É a região mais populosa da cidade, em termos gerais. E é uma região que, ao mesmo tempo, falta muita coisa. Apesar de ser a região mais representada na Câmara Municipal, que é curioso, inclusive com figuras famosas aí, e questionáveis, como o Milton Leite, a família do próprio prefeito, são todos lá da Zona Sul. E é a região que mais elege políticos na cidade e a região mais abandonada, mais esquecida. Então, a gente tem um carinho muito grande. E uma coisa que eu concordo, assino embaixo com o que o Coronel diz, com o que a Laura diz, mas eu ainda acrescento algo. Essa ampliação dos institutos federais e que o governo federal vem fazendo, e agora na Zona Sul, especialmente, isso é fundamental. Não sei se todo mundo aqui certamente deve recordar o surgimento dos institutos federais durante o governo Lula. E os institutos federais é uma revolução na educação. Você pega os índices educacionais do Brasil de forma geral, os índices educacionais dos institutos federais, os institutos federais possuem índices melhores do que países desenvolvidos, o primeiro mundo. Equipara-se à Coreia do Sul. Então, assim, os institutos federais, muita gente não tem noção, não tem ideia do que significa. Inclusive para muita gente. Eu tive uma ex-namorada que era uma pessoa simples e conseguiu chegar a um patamar graças aos institutos federais. E é uma educação de ponta. Então, isso é fundamental. Eu já tive a oportunidade de não só visitar, mas palestrar no Instituto Federal lá em São Paulo, no Canindé, e no Instituto Federal de Pirituba. São três institutos federais hoje na cidade de São Paulo, mas são os dois principais. E, assim, é uma coisa impressionante, aquela tecnologia, a dinâmica, a forma como o corpo discente e docente é tratado, os alunos, os professores. É uma coisa impressionante. Então, eu vejo com bons olhos, acho que é uma nova perspectiva, mas a gente tem que dar uma resposta definitiva em outubro. A próxima notícia é sobre segurança pública, que é a maior preocupação dos eleitores paulistanos. Temos aí uma manchete a respeito, está aí. E, dessa vez, eu vou ler a notícia e vou subverter a ordem aqui. Vou pedir para começar comentando o coronel por motivos óbvios. A manchete de Estadão destaca a pesquisa divulgada pelo Instituto Quest. 29% dos eleitores citaram segurança pública como um problema mais grave de São Paulo. A frente até da saúde e da educação. Em maio, foram registrados 12.260 crimes na capital. Roubo de celular foi o mais comum, com 4.361 ocorrências. As propostas de bolos na área, que já anunciou que vai aumentar o efetivo da GCM e ações de inteligência policial para impedir que o dinheiro do crime circule impunemente, estão sendo articulados por dois nomes com experiência no assunto. Benedito Mariano, que deixou o cargo de secretário de Segurança em Diadema no começo deste ano para se juntar à pré-campanha de bolos, deixando Diadema com a menor taxa de homicídios dolosos entre cidades do mesmo porte. E o coronel Alexandre Gasparian, ex-comandante da rota durante o governo Alckmin, defensor de uma política de segurança voltada ao respeito aos cidadãos. Coronel Mário Filho, diante desse panorama, dessa principal preocupação dos paulistanos, eu queria ouvir a sua abalizada opinião em virtude dos anos de experiência que o senhor teve. Bom, vamos lá. Eu entrei na Polícia Militar em 1986, como soldado da Polícia Militar. Fiz corde de cabo e fui algalgando depois na vida de oficial. A segurança pública sempre foi um calo na população, porque muitas das vezes a notícia da segurança pública ser algo premente, urgente, nós temos uma evolução do policiamento em São Paulo e da diminuição dos crimes que é absurdo. Por exemplo, nós chegamos a um nível de homicídio igual da Suíça, por exemplo, em São Paulo. E eu me lembro, a nossa média era 100 homicídios por semi-habitantes, hoje é 24. Então, isso não foi à toa que aconteceu, foi graças a um trabalho que existe. Porém, a segurança pública vende muito. Então, é também uma parcela da imprensa, em especial a imprensa sessionalista, que fica o tempo inteiro falando, aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu aquilo, como se todo o país estivesse... Mergulhado nisso. Na violência, no crime, como se fosse algo constante. Por exemplo, eu não conheço da minha família ninguém que foi assaltado, não sei como é o caso de vocês. Eu nunca fui assaltado, eu nunca fui assaltado, minha família nunca foi assaltado. Minha esposa, ela teve o celular furtado uma vez, que foi o caso que aconteceu com ela. Então, assim, nós temos que olhar bem como isso acontece. No entanto, é uma preocupação completamente cabível no universo em que vivemos, em especial com as questões do celular. Porque o celular hoje chama muita atenção. Da gangue da bicicleta na Paulista, ou lá em Perdiz, que também tem outra gangue da bicicleta. Então, isso causa nas pessoas um sentimento de insegurança. Porque a segurança pública, ela se baseia muito no sentimento das pessoas. Então, quando você ouve um terço da população de São Paulo se preocupa com a segurança pública, esse um terço foi vítima de roubo, furto, alguma coisa? Provavelmente não. Mas está completamente envolvida nesse universo da imprensa, da colocação da segurança pública. Quantas pessoas estão envolvidas com empresas de segurança? Quantas? Quantos militares, ex-militares, PMs da ativa estão envolvidos com a segurança pública? Quantos políticos, pública não, segurança privada. Quantos políticos têm empresas privadas? Grande parte da Assembleia Legislativa tem envolvimento com segurança privada. E assim vai. A indústria de armas. A indústria de armas e da segurança é algo muito lucrativo. Então, como é que eu posso dizer que o nosso país está legal? Não posso dizer isso. Eu tenho que fomentar cada vez mais que é um problema seríssimo na segurança. Mas se você vai aos números, não corresponde aos fatos que são narrados. Você vê a arquitetura da segurança, centro de águas tomou São Paulo inteiro. Nós estamos gravando aqui na região perto da Água Branca, Pompeia, qualquer prédio que tem aqui, tem aquelas... Tem um nome específico, né? Tem aqueles arames gigantes, esqueci como é que chama aquilo. Tudo. Câmera, segurança, muitas vezes mal treinados, truculento, né? Acabei de ver uma reportagem hoje vindo para cá de seguranças arrebentando jovens na região do Itaimibir, na Tira Inocente, supondo que o cara tenha saído sem pagar. Quer dizer, essa truculência que não está exatamente no Estado e está nas organizações paralelas que você citou, né? Sim. Então, isso é um problema seríssimo que temos que enfrentar. Essa excelente bola levantada pelo coronel, eu queria ouvir a opinião dos meus colegas. Laura, essa pensata do coronel Mário Filho, o que você acha? Olha, no tocante, eu sou jornalista e conheço bem esse mecanismo de... É quase que uma exaltação da violência, né? Quer dizer, os programas vespertinos, a gente sabe, são uma... É um estímulo. É assim, solta os PMs para matar. Eu já vi isso, inclusive, o senhor sabe disso. Eu vi uma vez um protesto que houve por causa da morte de um rapaz numa comunidade e aí os caras da comunidade subiram num caminhão tanque. Olha só. Você lembra disso? Era uma comunidade que ficava na beira da Marginal Tietê. Na favela da Zona Norte que fica... Já chegaram entre Guarulhos e São Paulo. Esqueci o nome dela. Pois lembra desse episódio. Sim, lembro. Tinha um apresentador de um programa vespertino, imagina, um caminhão tanque. Os manifestantes subiram no caminhão tanque e foram andando, ameaçando todo mundo. O que o apresentador do programa fala? Eu não sei por que os helicópteros, os helicópteros da PM não jogam uma bomba para explodir esse negócio de uma vez acabar com essa palhaçada. Quer dizer, você percebe a irresponsabilidade desses órgãos de imprensa? É um negócio inacreditável. Mas o que eles falam? Eles falam sobre isso mesmo. Como a gente é inseguro, como nós estamos vivendo uma situação muito pior do que antes. E eu concordo com o coronel. Era uma loucura a periferia de São Paulo. Tinha um jornal em São Paulo chamado Notícias Populares que ele só colocava morto na capa porque... E por dia eram centenas de fotos. Então, quando eu falo centenas, centenas mesmo. Porque ia um repórter para Guarapiranga, que era um local de desova de cadáveres, jogava os cadáveres lá, outro crime era em tal lugar. Então, eram centenas de fotos que a gente recebia, eu trabalhei lá. E com esses corpos... Agora, vamos falar a real. concretamente, a gente não vê mais corpo na... Há muito tempo. Há muito tempo. É algo muito raro de acontecer. É raríssimo de acontecer. E quando colocam, justiça de oferta, colocam, borram, né? Sim. Mas tudo bem. O que eu estou falando é o seguinte. Aquele... A televisão borra. Aquele cadáver que a gente encontrava. Exposto na esquina. Exposto na esquina. O cadáver da esquina não existe mais. A gente pode até discutir por que que não existe. Existem algumas interpretações sobre isso. Mas o que eu digo é o seguinte. A questão da segurança pública é explorada. Então, rouba um celular é como se tivesse matado uma criança. É uma loucura. Então, a irresponsabilidade que isso gera, tanto na parte do agente público. O agente público vê um menino roubando o celular. O que ele faz? Ele saca a arma e atira. Então, um celular vale tanto quanto a vida de um menino na periferia. Eu acho isso gravíssimo, coronel. Já era assim quando não tinha celular. Quando era tênis. Lembra? O tênis. O senhor matava e morreu por causa do tênis. Mas agora... Quantas vezes a gente vê... Eu assisto sempre esses programas porque eu acho que eles são muito esclarecedores sobre o tipo de civilização que nós estamos montando. Quantas vezes você vê o soldado da PM estava de folga na moto dele e tal. Viu um roubo de celular. Pá! Ele atira. E mata como se a vida de um menino valesse tanto quanto o celular. Não tem mais proporcionalidade nenhuma. Mas o PM faz isso. Mas o cidadão também faz que foi incentivado a andar armado e tal. Então, nós estamos criando uma sociedade Mad Max. Entendeu? Quer dizer, falou mal de mim, olhou torto para minha namorada ou para o meu namorado e é isso. Quer dizer, não se tem mais proporção das coisas. Por quê? Porque eu acho que falta isso que o senhor falou. gente, vamos olhar retrospectivamente, um celular é grave que roube. Tem que ser punido o roubo de celular. Todo mundo sabe. Mas não pode ser punido da mesma maneira. Então, a pessoa perde a fé na justiça quando ela vê o cara matar um motorista de aplicativo porque estava dirigindo bêbado a 200 por hora e a polícia libera o cara. então, isso traz uma descrença. a polícia ela é parte do problema e é também a solução de alguns problemas. Por exemplo, eu fico assustado quando eu vejo o Derrite hoje defendendo o fim da Câmara Corporal. Quando a Câmara Corporal tem ajudado as poucas que tem a já esclarecer um monte de crimes. Ontem mesmo estava na Homepage do UOL que foi graças às imagens da Câmara de Segurança que um menino que foi acusado de um crime foi inaceitado. Então, a Câmara de Segurança é uma segurança corporal. Segurança para o policial e para a população. Agora, aparentemente, coronel, o que a gente vê é que parece que ninguém está disposto a resolver o problema porque o problema não é tão difícil. Tinha que pegar, por exemplo, sentar com todos esses programas sensacionalistas e falar que tal a gente começar a discutir de novo o que é violência na cidade de São Paulo. Isso aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo. Aconteceu isso. A mesma situação. Há programas jornalísticos sensacionalistas que criticavam demais ação policial numa situação que não era como era apontada e aí os governos porque lá a polícia municipal todos os lugares que mais chamavam atenção os prefeitos da região chamaram os órgãos de imprensa começaram a falar sobre isso e a imprensa começou a fazer um tipo de transmissão elogiosa a polícia elogiosa as ações de combate ao crime sem apontar essas situações de matou não sei não bem diferente para que a população tivesse um outro olhar para a segurança e isso mudou bastante em algumas cidades americanas Léo Grandini o que você acha desse raciocínio do nosso coronel Mário Filho que de certa forma se eu tiver razo o senhor me corrija um dos graves problemas é espetacularização da violência né mas é isso assim embaixo acho que rende dá muito dinheiro né vende muito a pauta de segurança pública e aí também trazendo um ponto de vista jurídico em cima do que a Laura falou esses profissionais esses policiais se dizem os os detentores da lei da ordem e tal da segurança mas o que eles fazem não é o legal não é o que está dentro da ordem da segurança do correto né eles não seguem o devido processo legal então a questão não é essa a questão é fazer os procedimentos de forma correta seguir o devido processo legal respeitar o estado de direito mas quando você fala essas palavras a população não entende né e é o que o coronel disse talvez você não tenha tido um celular furtado não tenha sido assaltado que no meu caso eu sou azarento já fui furtado já fui assaltado inclusive na Paulista uma vez então eu sou azarento mas nem por isso eu desenvolvi uma mentalidade como essa então as pessoas não entendem a sociedade não entende né o próximo tema para todos nós comentarmos que é o vice que o inelegível impôs ao Ricardo amigo da onça continua causando repercussões e críticas Ricardo Melo Araújo o vice que Bolsonaro indicou e Nunes teve de engolir continua dando o que falar em evento na Zona Norte e na presença do Ricardo Nunes o líder comunitário Guilherme Correio disse em sua fala abre aspas nós que somos favela não aceitamos mais armas na comunidade a gente quer livros bíblia pessoas com olhar social favela é tudo menos arma favela não tem vagabundo a fala de Correia foi uma crítica indireta mas com precisão de sniper ao vice de Nunes que defende que polícia tenha abordagens diferentes para quem é dos jardins e para quem é das favelas Coronel não dá para não começar com a sua opinião esse comentário que o Coronel Melo Araújo fez na época foi numa numa gravação que ele estava dando uma entrevista e aí o repórter disse que havia desligado a câmera não desligou e aí ele falou isso foi tão ruim para a imagem da corporação na época que a corporação desenvolveu um curso de media training só para treinar todos os oficiais da polícia militar a como reagir a entrevistas a como falar adequadamente sem colocar esse tipo de situação toda a instituição todos os oficiais da PM passaram por um curso de media training acho que eram quatro dias de curso foi contratado uma empresa de media training licitação e tal foi contratada e ela foi responsável por ensinar como se comportar para dar entrevista então foi um evento que foi doloroso para a corporação a fala do coronel Melo Araújo isso é que me preocupa porque quando o vice do Nunes falou isso mesmo que e o fato dele ter gravado achando que estava falando que tem que abordar diferentemente quem está na periferia e quem está nos jardins quando ele fala isso achando que não está sendo gravado certamente é porque é isso que ele acha mesmo ou seja ele não estava atuando de fronte à câmera ele estava aí sim falando na confiança num bate-papo isso o que me preocupa é exatamente que ele acredite nisso ele acredita ou seja o fato dele ter sido ludibriado pelo repórter digamos assim só demonstra como ele pensava não melhora o posicionamento dele só mostra o que realmente ele estava pensando falar com o meu ponto eletrônico prezado Alexandre Nagar quanto tempo ainda temos querido para poder já acabou que pena fluiu fluiu tão bem eu queria começar agradecendo a sua presença coronel muito obrigado o coronel Marlon que me convidou muito obrigado o prazer é nosso você afavorava as câmeras corporais? esse é um trabalho que a PMG desenvolveu quem fez isso foi a polícia militar não foi de fora não foi de fora a polícia militar que fez isso foi um trabalho de quase 10 anos você trabalhou nisso? não trabalhei porque na época era a major quando começou o projeto então era a major quem estava encampando isso eram coronéis da polícia militar com o sistema técnico da PM mas quem chefiava eram coronéis então eu não cheguei a trabalhar nesse projeto mas eu experienciei todo esse projeto sendo para e passo sendo desenvolvido o que foi muito tempo eles foram em vários países para verificar como que era o sistema de gravação como que era quanto tempo ficava disponível tudo eles foram em vários países que já utilizavam esse sistema para copiar aqui para o Brasil e vamos para a pergunta chave você é a favor de que elas fiquem permanentemente ligadas quando o policial estiver em ação ou que ele tenha discricionalidade de dizer quero ligar agora não quero não existe discricionalidade ele botou no corpo ela liga automaticamente maravilhoso acho isso super importante isso é uma diferença muito crucial entre a candidatura de um cara que nem o Boulos ter uma pessoa como essa que vem de dentro e está nos lembrando que isso começou dentro da própria corporação podemos esquecer o seguinte a corporação a polícia militar é um órgão dos anos 70 antes existia a força pública e antes tinha as guardas municipais guarda permanente as guardas que existiam mas desde o princípio da criação do corpo do que seria corpo policial qual que era a função do corpo policial proteger a elite era a única função que eles exerciam capturar escravizados fugitivos e proteger a elite dos escravizados era essa a função que a polícia tinha então isso ainda não acabou sensacional isso ainda não acabou não peraí vamos começar a gravar de novo ele ligou agora eu acho eu acho que a gente esse final foi um paciente foi foda eu acho que a gente fazendo aqui uma sugestão acho que a gente tem que trazer o coronel mais uma vez aqui porque os nossos tem muito mais coisa para abordar e reitero o meu agradecimento eu imagino agradeço aliás coisas aprendi coisas que eu não sabia não não e essa esses esclarecimentos que ele fez muito importante foram maravilhosos boa lembrança sua Laura agradecer a nossa como vocês viram trepidante Laura Gabriel e o nosso não menos trepidante Leonardo Grandini nós estamos chegando a parte final do pra bom entendedor e vamos continuar reforçando vamos ajudar os nossos amigos do Rio Grande do Sul inclusive voltou a chover voltou a ter inundação não na proporção cataclística mas está ruim continua ruim as três cozinhas solidárias do MTST no Rio Grande do Sul já entregaram mais de 150 mil marmitas aos mais necessitados você pode fazer a sua doação através do pixenchente arroba apoia.se ou acessar o link apoia.se enchentes rs muito obrigado pela sua audiência obrigado a todos até o próximo programa tchau